Olá meus amores, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou estar aqui fazendo um almoço para minhas quebradeiras de coco essas joalhas que vocês estão escutando aí no fundo é elas ali quebrando os cocos e aí eu estou aqui botando a comida no fogo porque faz a hora que mamãe diz vai cuidar nesse de comer vai cuidar nesse de comer então acho que mamãe já está com fome aí eu estou aqui cortando aqui essas cebolas porque eu vou fazer só um feijãozinho separado colocar uma abóbora dentro colocar a abóbora dentro do feijão e fazer esse peixinho aqui eu cobri aqui porque é muito muito fomos uma pescaria ontem e pegamos bastante peixe aí eu vou fazer elas aqui fritinhas e esse feijãozinho, que é feijãozinho da lavra e colocar uma abóborazinha dentro uma comidinha bem simplesinha mas bem feitinha aí eu vou cuidar aqui, botar no fogo e quando eu terminar aqui mais pouco eu mostro para vocês ali as quebadeiras de coco porque eu estou sem poder quebrar coco para fazer carvão quer mãe? a mãe está dizendo que as quebadeiras de coco também como nove horas, a hora da merenda viu gente, pensa quero merenda, estou fazendo já ali merenda para elas aí eu digo, não, eu não posso quebrar coco aí a deusa disse, não gente, tu bota os coco lá que a gente vai quebrar a pratinha aí eu já estou aqui quebrando coco aí eu vou já botar ali o feijão no fogo gente, aí agora eu vou botar o feijão aqui no fogo vou botar aqui um pouco do alho para queimar, aí dá, mãe colocar um pouco de alho e a cebola aí eu dou uma passadinha e jogo o feijão quando o feijão estiver já quase mora aí é que eu venho e ponho a abóbora é, é, vocês já estão com fome mas é exatamente por isso eu estou fazendo o almoço eu quero que eu ainda vou juntar os coco dar aqui uma mexidinha para dar uma douradinha aqui no alho agora eu venho e ponho aqui o feijo pronto tá bom, né, já já o feijo, como? pronto prontinho só tampar colocar o feijo, a água e tampar já tampou aqui, gente, é o feijo da mulher tá preparado já é a Maria Juniça que quer também, né, Maria Juniça? é ela disse que já trabalhou também hoje já, bonequinha o que foi que você trabalhou de jeito, mamãe? eu fui buscar coco, mas a senhora aí quer fritinho também fritinho olha, gente, é só umas tipinhas ali que eu fritei bota aqui pra Maria Juniça que é o fritei ó, a deusinha tá aqui, ó, botando os cocos e aqui, gente, a deusinha botou o saco de coco aqui no monte e aí foi em casa lá, resolveu umas coisas ficou por aqui mamãe quebrando coco tá quebrando muito coco, mãe? não, tô com o coco e a deusinha tomou na fripa cadê tu não quis não, Toninho? frito não ali, tá com a boca cheia ali tá Toninho ajudando ali, quebrando coco não quer lá, ajudem? frito não tá aqui gente, é porque as mulheres não param nem pra comer, viu? aqui tem que fazer uma fripa ainda tem gonga, Toninho tem uma bacinha eu não sou mais reta que eu saio disso eu vou comer logo, não, mas é fome tem que ir comendo e trabalhando é, não, café com e tudo é, eu comendo e não posso trabalhar eu fico só aqui olhando, né? pode trabalhar também, não pode comer não pode, mas se eu não comer, mulher como é que eu vou voltar a trabalhar? não pode merendar não, merendar eu não vou merendar agora não só mais tarde eu vou cuidar ali no rango ali eu vou fazer um feijão com a balda pra vocês feijão da mamãe ou do papai? é o do papai é o feijão da mamãe e é com o pé de porco dentro pra arrumar os pés só falta arrumar o porco tem um rei tão rei no chique é de tirar os pés dele aliás, bolinha de mamãe, menino pode não ó, capricho no frito, viu? eu vou fazer as piabas no almoço mesmo mas não é mais brincando hoje tem um meio mundo de piaba aí, meu irmão que piaba que eu não peguei muito não quer que negar tem mas eu comecei essa piaba que eu não sei como eu consegui comer que eu botei com aquela massa de trigo, não tem? de qualquer beijo é, né, mas cabalaquei qual a única farinha? de ó eu fui passar pra não comer mas eu comei, Deus se tu ver, mas dá pra contar que eu tava com essa noite não era normal, não? não era normal não é mais que eu tava suadinha você tava no sofá meu Deus do céu mas eu comei mas tu a vontade de comer peixe esse povo não para pra comer ó, gente, quem tava perguntando por a deusa cadê a deusa? tá aqui a deusa, gente, ó Deus tá famoso cadê a deusa? mostre a deusa aqui está, ó a deusa comendo frio pra seca comendo frio pra assada não tá seca não tá seca e assada, ó tem bolacha ali também tem gongo pro frio tem gongo, ó pro frio das 3 horas da tarde, ó viu? já não ia na rebaia tem gongo torrado pra quebra dele tarde, é? mas é claro tem que comprar um bolo um retornado não bolo não porque é bolo em cozinha aí só morre um monte de corpo pra todo mundo que quebra um coco eu tô sentado aqui olhando porque só pra quebrar só pra comer pra comer e começar não essa nascida não era pra mim, não olha gente um monte de nascida, ó olha aqui 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 tá todo mundo aqui agora separando os corpos que agora vamos começar a disputa aqui da dúzia pra saber quem termina primeiro quem quebra mais ligeiro quem é perdedor quem vai ganhar e quem vai perder bora bora começa aí vixe Maria já começou parte daqui parte dali vambora tô falando nascida olha menina olha e eu tô passando é bem olha comendo as nascidas vamos andar o gongo também é bom sai o frito eu não quero não ter o marino hum se não tá o marino não tem o marino tem não pra ter marino tem que juntar o gongo eu tô tentando passar de que do menino não tem um ano aí que eu tava com as contas papagaí não tava vando pra comprar carne o menino tava com os esprez tava no posto do gongo não era não e ó a minha mãe tá racionais com o minha gongo e hoje o menino quer mais não gente cuidar com o meu pé que eu tô fazendo que eu fui passando por aí rapaz interessante né esse negócio aí desse pé da Gil vem de mais da Toninha aí olha é o encontro dos pés é interessante aí se fizer o encontro do macete com os pés aí vai sair bonito vai sair e parece que vocês vão perder pra ré mas a minha ré tá só abrindo como é que ela não roga dentro dos cocos ela não tá nem rogando casca no saco não o negócio tá acelerado menino tá pensando o que hum dá um tempo nem catar o sacudinho o sacudinho é o sacudinho depois faz a fritada é eu lá botar o arroz no fogo não sei não comer hoje bota pra copinha botar no fogo vai querem no arroz eu não quero arroz que tem mais não você tá pecado sério? é pior você não quer arroz cansado com foguinha eu não quero eu gosto de ver o arroz com rato sério com piaba com piaba aí bota mesmo bota a piaba pra secar passa o tempero na panela fininho de cheiro cheiro verde aí bota a piaba pra secar no cheiro verde se tá passando passa e bota a cor dele é né é bom então bota a piaba pra refogar no arroz branco pra torrer qualquer dia deixa eu vou experimentar rapaz o monte de coco tá indo-se embora a pessoa tem que cocá-lo não cocá-la Janaína já terminaram a pai terminou todo mundo junto mamãe que subiu a torrinha desceu a judeira desceu e a deusa ficou com dois quatro mas eu tá vendo o rei do pau ainda tá na ladeira bichinha ainda tá na ladeira ele quebra com a três pau quem foi que mandou te arrumar um pau que preste macete ruim ó a grossura do macete eu prometo já já me deram um pato você só o malvado eu já dirijo dele mas é um macete ou é um caipo já acha de pau grosso é esse só dá uma lexada olha aqui gente olha o feijão aqui já tá pronto feijãozinho aqui ó com as abrobras top panela do arroz ela é preta porque a panela é preta mesmo porque eu não lavo não aqui o arrozinho arrozinho branco já tá aqui um ponto daqui a pouco o almoço sai só só o peixe aqui agora eu vou só ajeitar aqui esse peixe olha as fiaba eu vou com elas aqui esse alvinho aqui essa menózinha mesmo e eu vou fazer elas fritas vou colocar aqui a goma é o mesmo é o polvilho doce vou deixar a gordura ficar bem quentinha aí eu jogo elas lá menina fica uma delícia vê essas fiabinhas aqui deixa só a gordura esquentar ali ele joga elas lá e aí tá pronto ó e agora a gente aqui a gordurinha já tá quente eu vou só pôr elas aqui dentro pôr elas aqui elas vão fritar vai aqui um pouquinho vai secando e grudam quando a gente for virar é tipo como se fosse uma torta uma torta de peixe eu vou só deixar aí elas dão o ponto já for ficar pronto aqui ó gente já tem ó bem sequinha agora só dilate ó do lado aí deixa secar agora do outro lado aí tá pronto pra almoçar as mulheres já estão com fome deu uma bacia de farinha pra comer tudo isso e já estão com fome o almoço tá pronto né e as mulheres já estão aqui já se servindo tá bom o almoço a carne é milho a carne é milho é porco pode comer é milho também ó é piadinha diretamente da cachoeira de zarubu é aboba é feijão com aboba aí a Giudane adeus a mãe maratoninha estou esperando a comida dela no monte de coco sabe olha a farinha bem ó Giudane nessa razinha ó da tampa branca aham bem aí ai ai já vem ali gemendo é meio que gemendo eu não gosto de peixe mas a mãe não come peixe não mãe é muito grande mas tem uma razinha pra eu correr não é uma rocação lá está o prato mãe lá em cima da pia não está aqui a bacia quer que eu bote o meio dentro mesmo ó estou aqui na bacia mas a boca tá aí mãe tem o arroz aí agora é bom mãe que está pequeno esse prato mesmo tá pequeno mãe o prato seu trabalho tem o que comer né menina agora peixe eu não gosto não aqui como é que está o feijão tá bom mãe o feijão tá ótimo gente eu não vou comer eu estou de regime regime fechado eu vou botar mais uma farinha porque o povo mais velho a farinha ela sai de duas e via uma porque aumenta e a outra porque é esfria então vamos lá já fui e é isso aí gente foi mais um vídeo aqui né pro canal junaína nordestino mamãe vai voltando lá pro monte de coco já que está todo mundo comendo sentado lá no monte de coco aqui está todo mundo comendo aqui do monte de coco adeus e arrumou a cadeira ajudei ele está lá sentado no pé do machado a merenda